Estamos de volta com o programa Bahia Motor, a BMW Group prepara uma ofensiva elétrica no país com 5 modelos totalmente elétricos. Vamos conferir? Sempre na vanguarda da inovação e na liderança pelo futuro da mobilidade sustentável, o BMW Group prepara uma ofensiva elétrica para este ano. Além do aguardado i4 e do ix que já está em pré-venda na rede BMW do país, a empresa Bávara anuncia em primeira mão a chegada do SAV ix3 no mercado brasileiro para o primeiro semestre. Ao todo serão 5 modelos totalmente elétricos à venda no país neste ano. Os novos modelos juntam-se ao Mini Cooper SE e ao BMW i3, fazendo com que o BMW Group tenha a maior gama destes veículos entre todas as marcas premium instaladas no Brasil. O BMW ix3 combina a plataforma SAV do BMW ix3, a quinta geração da tecnologia e-drive, inovação que permite eletrificar o modelo e trazer eficiência, oferecendo autonomia máxima de até 460 km. A potência é de 286 cv e o torque máximo chega a 400 Nm, entregues através da tração traseira típica da BMW, suficientes para acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 6,8 segundos. O modelo teve 37.939 unidades andidas globalmente no ano passado, sendo um sucesso comercial logo no seu ano de estreia. Segundo a marca, o mercado de veículos premium brasileiro será ao menos 50% elétrico no fim desta década e o objetivo é seguir liderando a transformação da mobilidade no país, com a introdução de modelos alimentados exclusivamente por baterias. O BMW Group Brasil, que reúne as marcas BMW Mini e BMW Motorrad, encerrou 2021 na liderança do mercado premium brasileiro com crescimento de 15,1% em suas endas de 2021 em comparação com 2020. Em 2021, foram emplacadas 27.844 unidades de automóveis e motocicletas das marcas do BMW Group, de acordo com os dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan. A marca BMW registrou vendas de 14.552 unidades em 2021, o que representa um crescimento de 16,8% em comparação com as 12.429 unidades comercializadas em 2020. A BMW vendeu 2.661 unidades de elétricos e híbridos plug-in no ano passado, ou seja, 162% mais do que em 2020. Hoje, cerca de 20% das vendas da BMW são compostas por veículos eletrificados. Para 2022, o BMW Group projeta manutenção nos seus níveis de produção e crescimento de dois dígitos em vendas acima do mercado geral. Para 2022, o BMW Group projeta manutenção nos seus níveis de produção e crescimento de dois dígitos em vendas acima do mercado geral.